Pega nas tuas coisas Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias Que quase caí Olha nós Somos humanos Sorri Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção À lua Em direção À lua Olha nós Às vezes tropeçamos E há dias Que quase caí Que quase caí Olha nós Somos humanos Sorri Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção À lua Em direção À lua Quero que tudo Seja como antes Seja como antes Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção À lua Em direção À lua Mill do Em direção Nossas mãos Mill do In direção Luz Nossas mãos do Nossas mãos In direção Com Nossas mãos Em direção Guero que tudo Seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua 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 E aí